A nossa adoração, Senhor Que todos os livros da nossa vida, Senhor Que nós possamos roubar o tempo, Senhor Que nós possamos exaltar, Senhor Nossa visão, que eu tenho contigo, Senhor Para ti, nós possamos viver, Senhor Nós queremos viver, Senhor Fora a sua contada, irmãos, Senhor Nós possamos viver, Senhor Amém 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 O que é isso? Obrigado. Eu sou muito fich, eu sei tentar, mas eu não sei o que é isso que eu sou, ok? Eu não escolho-te que se deram, eu não escolho-te que se deram. Eu não escolho-te que se deram. Eu não escolho-te que se deram. Eu não escolho-te. Posso ver, né? Posso? Eu sou o que eu posso dizer. Eu sou o rei. Não, eu sou eu. Não, por que você não escolhe-te aqui? É muito fich. Eu gosto disso. Eu quero melhor aqui embora. Ok. Olha. Se a ficha tivesse uma bunda. Ou um pouco. Escolha-me um pouco depois. Pai, eu conheço a... Posso? Posso? Escolha-me um pouco depois. Escolha-me um pouco depois. Escolha-me um pouco depois. Espera. Eu não sei. Mas... Eu não sei. É, rapaz? Não, não, não. Não sei. Não sei. Não sei. Não, não. Só te digo esse não. Porquê? E esse não. Espera. Não sei. Não, não. Não sei. A vida diz em que Deus é um centro. Deus ter o centro significa que tudo gira e voltaremos. Estás onde é que vai dar? Tudo a nossa vida. Canta tensas. Andamás. A gente fica tão consciente. A gente fica tão consciente. A gente fica muito Baix. Vai dar, hein? Vivo aqui. Você vê? Está ruim? Olha... Olha aqui o que chegou. Nunca era mais. Por isso que chegou aqui? Não tinha. Espera. Agora não. Não, só te respondeu-me agora mesmo. A gente já está na vida Eu vou morrer todos Eu vou morrer todos Eu vou morrer todos Olha Olha só por aqui uma coisa rápida A nossa vida também é Senhor De tudo o que temos no nosso dia Não podemos dar a Deus nesta manhã Eu quero que venha meu tempo a fazer Bom, calma, velho porque a gente está a fazer Quem tem o tempo? Ele está a congelar Se ele quer nos aproximar Sim, sim. O que anda bem? Nós platiquemos a esta disposição. Vamos lá, a primeira de Coríntios, primeira à Coríntios E se aqui vais entrar na vila, eu vou passar por aqui uma coisa rápida, ok? Eu conheço isto muito a funcionar, ok? Eu acho que a funcionar é que eu estava aqui, ou bem? Eu acho que quero jogar Mastercraft com a Sarah, que ela também tem. Tente-se encontrar aqui uma coisa. Eu estou filmando, está bem? Não, não, não. Tu tens isso aqui? Tu queres uma escola de mim cantar? Não, eu não quero. Olha, pela câmera que eu quero. Eu vou escutar. Eu esqueceu o Jamie. Bom, eu tenho esqueceu o Jamie. Olha. Eu não gosto. Não gosto. Não estou matando de aviões. Você sabe? Os aviões matam. Não matam nada. Matam o que matam. Matam. Espera. Está uma bruxa. Não, não é. Estão no avião. Não. Está uma bruxa. Não há bruxas. Não sabes como são as bruxas? Não. Estão no avião. Está um avião. Estão no avião. Estão no avião. Queres ver uma bruxa? Eu sei que estou. Só quero encontrar aqui o lado dela. É. Ai, sim. Não é. São no avião. São. Mas você é? São no avião. Eles abrem e tem aqui um bicho Queres ir para um mundo onde só tem Endermans? Queres ir para um mundo onde só tem Endermans? Não Não gostas de Endermans? Não quero Eu digo que vai ser muito tarde Eu prometo, ok? Tudo que eu vou escalar Tudo que eu escrevi Eu digo que vai ser muito tarde Eu digo que vai ser muito tarde Pedro, eu vou escalar Eu comecei Eu devo escalar Eu vou escalar A ti quero viver, o meu respirar, e onde eu andar, a sua vontade. A ti quero viver, o meu respirar, o meu respirar, e onde eu andar, a sua vontade. A ti quero viver, o meu respirar, e onde eu andar, a sua vontade. A ti quero viver, o meu respirar, e onde eu andar, a sua vontade. A ti quero viver, o meu respirar, e onde eu andar, a sua vontade. O que é que eu estou fazendo? O que é que é que é isso? É aquelas bolas que tu tens de usar. Apanhas. O que é que eu estou a fazer? Estou apanhando... Eu não preciso apanhar Eu não preciso apanhar Ela passou por calma Foi lá Hum. 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 Estão bem, nós podem sentar, as crianças podem ir para as suas classes, se nós vamos vamos debruçar-se com a palavra de Deus, vamos abrir o pico e a carta ao seu adeão Temos estado a estudar a carta aos Ibreus